Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e hoje nós vamos conversar sobre três conceitos importantes de loja virtual, e-commerce e varejo omnichannel. Muita gente fala comigo, ah não, porque eu tenho e-commerce, mas meu e-commerce não vende. E aí eu vou ver, na verdade, ele não tem e-commerce, porque ele tem uma loja virtual que às vezes ele pagou muito caro para alguém fazer e ela simplesmente não vende. O e-commerce é muito mais que uma loja virtual. O e-commerce é uma estratégia de venda por vários canais diferentes que envolve muito mais do que uma loja virtual. Então a primeira coisa que eu vou indicar para vocês é o seguinte, quem quer iniciar no e-commerce, montar uma loja virtual, primeiro, não pague caro para alguém desenvolver uma plataforma. Tem várias plataformas disponíveis aí, que são super baratas, que já estão prontinhas e que funcionam muito bem. A loja integrada, que é uma que eu estou falando muito aqui no projeto, porque eu estou usando ela no projeto Passa a Passa do e-commerce. Tem a Trey, tem várias outras plataformas baratas. Você não precisa pagar 15 mil reais para alguém desenvolver um site que você vai pagar um site melhor por 50 reais por mês. Eu estou falando aqui de e-commerce tradicional, um comércio tradicional, compra e revenda de mercadorias. Ah, eu tenho uma fábrica de camisetas estilizadas, onde a pessoa escolhe estampa, eu quero um site que a pessoa pode subir o PDF, já olha. Não, aí tudo bem, aí talvez você precise realmente desenvolver uma plataforma própria. Se você vende produtos somente, compra, revende ou importa, revende, ou mesmo fabrica e vende, na maioria das vezes você vai precisar só de uma plataforma comum, porém boa. E essas duas que eu indiquei, loja integrada e Trey, fazem um trabalho muito bem feito e elas são muito baratas. O trabalho delas normalmente é muito melhor do que várias, porque eu tenho visto por aí de clientes mil que pagaram 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para uma plataforma que não vende, que o SEO é ruim, não integra com as principais coisas que precisavam integrar. Uma loja virtual, só um site, ah, montei meu site. Sabe quanto você vai vender? Porque o que vende é um sistema completo de e-commerce. Então assim, uma loja virtual que não esteja integrada com Facebook, Instagram, Google, uma loja virtual que você não faça campanha de mídia, não vai vender. Vamos fazer uma analogia com uma loja física. Se você monta uma loja física no shopping, você está pagando um valor de imóvel bem maior, por quê? Porque no shopping, o shopping vai trazer visitantes para a sua loja. Se você monta uma loja no fundinho da sua casa e não conta para ninguém que aquela loja existe, quanto você vai vender? Zero. É a mesma coisa, funciona com a loja virtual. Não adianta montar uma loja virtual e pôr no ar. É claro que é melhor ter uma loja virtual assim, porque não tem nada, né? Porque hoje em dia, assim, você passa na frente da padaria, padaria do alemão. Primeira coisa que você faz, entra na internet, entra no Facebook, padaria alemão. Ah, não tem, não achei. Entra no www.padariadoalemão.com.br. Não tem. Você já começa a desconfiar, essa empresa não é uma empresa confiável. Então assim, realmente você tem que ter, só que saiba que você tem uma loja virtual, não vai fazer para você vender e você não tem um e-commerce. O e-commerce é muito mais do que somente uma loja virtual. Então o que seria o e-commerce? O e-commerce é um sistema todo integrado de atendimento, de despacho de mercadorias, de marketing, de redes sociais, tudo isso integrado para atender o seu cliente por vários canais possíveis. Não só loja virtual, marketplace. E aí de marketplace a gente tem Magalu, Mercado Livre, B2W, Amazon, Senova, cada um às vezes específico para um nível diferente, Netshoes, Madeira, Madeira. Então você tem que conhecer todos esses canais de venda. Você tem que ter, muito importante, não existe um e-commerce que possa se chamar de e-commerce sem um RP. O RP é que vai fazer o controle de tudo isso, com o seu controle de estoque, controle de venda, emissão de nota fiscal, integração com os marketplaces, controle de preço por marketplace. Ele vai fazer tudo o que o e-commerce precisa. Então assim, ah, eu vendo só no mercado livre. Tá, você vende no mercado livre, você não tem um e-commerce. Você tem um sistema de vendas pelo mercado livre. Agora eu tenho um site, eu vendo em outros marketplaces, tudo isso integrado. E aí na minha concepção isso é um e-commerce. Aí sim você pode falar que tem um e-commerce. Ah Bruno, mas o melhor então é ter um e-commerce? Não, para mim não é. Hoje o melhor é ter um varejo omnichannel. Até o nome da empresa é Onicanal, que seria o português do omnichannel. Eu nunca gostei muito de palavras em inglês. Não porque eu não gosto da língua inglesa, não porque eu não gosto dos Estados Unidos, pelo contrário. Só que eu vejo muitos especialistas que eles sabem é falar a palavra em inglês. E palavra em inglês que normalmente quem está recebendo a mensagem que eles estão passando não conhece. Então assim, ele quer se... Ah, eu sou o bam, bam, eu sei todas as palavras em inglês. E tudo vai falando, a pessoa que está do outro lado não tem aqueles conhecimentos, não entende nada. Então assim, não é uma linguagem que eu gosto. Eu acho que muita gente usa disso para se mostrar conhecedor. O que na realidade muitas vezes não é. Mas na verdade eu não usei o Onicanal por causa dessa questão do inglês. E sim porque tinha disponível o domínio. Se tivesse o omnichannel.com.br e tudo, eu usaria nesse caso o omnichannel. Mas eu saio completamente do assunto. Bom, voltando aqui. O que é o varejo omnichannel? O varejo omnichannel é aquele que vai atender o cliente por vários canais de venda. Como? Com a mesma qualidade de atendimento. Mesma forma de pagamento. Mesmas condições de pagamento. Que o cliente às vezes pode entrar na loja física. E dentro da loja física ele compra pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo que ele queira. Com as mesmas condições, do mesmo jeito que ele compra ele na loja física. No varejo omnichannel, que eu entendo, uma loja física faz parte dele. Então você pode ter um e-commerce. Um e-commerce não necessariamente precisa de uma loja física. Mas no varejo omnichannel eu entendo que sim. E eu vejo hoje que a melhor saída para todas as empresas é ter tanto o físico quanto o online. E a junção do físico quanto o online é o que está fazendo as empresas terem muito sucesso. Você vê que até empresas que nasceram online, tipo a Amazon, hoje tem loja física. E você vê realmente essa migração de empresas que eram só online para o físico. Porque o físico nunca vai acabar. Só que a junção dos dois é o mais interessante. Então eu estou na rua que preciso de comprar um desentupidor de pia que tupiu minha casa. O que é que você faz? Entra no Google. E aí o Google hoje, pela sua localização, ele vai te mostrar qual a loja física mais perto da sua casa onde você pode comprar. Isso se você tiver um sistema de e-commerce. Se você vender só no mercado livre, ele não vai te indicar. Você tem que ter o Google, meu local, o Google plataformas todo integrado. Então no varejo, como ele tinha, é o ideal. Você vai ter a loja física, você vai ter a sua loja virtual toda integrada com o estoque da sua loja física. Integrado com as redes sociais. Integrado com o Google. Integrado com o Facebook. Integrado com o Instagram. Integrado com o Google Merchant. Que é os anúncios onde você coloca os seus produtos. Integrado com o Facebook e Ads para você fazer publicidade no Instagram. Fazer publicidade no Facebook. Você vai ter seu estoque todo integrado nos marketplaces que tiverem mais a ver com o seu negócio. Então, ah, eu vendo tênis. Você não vai vender no B2W. Porque eu já te conto. O B2W não vende tênis bem. Você vai vender no Netshoes. Depende de cada canal, cada tipo de produto. Você vai achar um e-commerce para chamar de seu. Não que você precise vender só um. Você pode vender em outros. Por exemplo, você tem uma marca própria. Tem um jeito melhor de você espalhar a sua marca. De você divulgar a sua marca. Do que está presente nas maiores lojas do Brasil. Está presente no Mercado Livre. Está presente no B2W. Na Americanas. Submarino. Shoptime. Magazine Luiza. E por aí vai. Você vai precisar de ter também um sistema integrado de estoque. A pessoa que comprou na loja física e só tinha uma unidade. Você não pode deixar ela disponível no site. Porque se alguém for comprar lá, não vai ter. Você vai ter problema. O cliente quer ser atendido do mesmo modo em todos os canais. Eu vejo que algumas empresas hoje não fazem isso corretamente. Fazem um super desconto no site. A pessoa vai na loja física. Não, não, não. Aqui pela loja física não tem desconto. Isso não tem explicação. Isso é uma péssima experiência para o cliente. Experiência de compra para ele. Ele vai comprar em outro lugar. Obviamente. Ou ele vai comprar pela internet. Mas ele nunca mais entra na sua loja física. Então assim. Esse é o caminho. Vai por mim. Monta um sistema de varejo omnichannel para o seu negócio. Que o seu negócio vai voar. Se gostaram do vídeo. Dê um joinha aí. Se inscreva no canal. E clique no sininho das notificações. Para saber sempre que sai um vídeo novo. Até o próximo vídeo. E um grande abraço.